Em um treinamento, o piloto A, um sublinhão, deu mais voltas completas na pista de teste do seu companheiro de equipe, o piloto B. Então, deu mais voltas. O A deu mais voltas. Sendo que a soma do número de voltas dadas por A e B foi igual a 100. Então, a soma de A e B foi 100. Tudo bem? Se dividirmos o número de voltas dadas por A pelo número de voltas dadas por B, o quociente será 5 e teremos um resto igual a 10. Tudo bem? Resto igual a 10. É uma divisãozinha, né? Pode-se concluir, então, que a diferença entre o número de voltas dadas por A e por B nessa ordem é igual, que é a diferença de A por B. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vamos separar. Eu vou ter que achar o A e o B. Não tem jeito. Então, ele disse que A mais B é igual a 100. Show? Beleza? E aí, ele falou que se você dividir o A pelo B, o quociente é 5 e o resto é 10. Galera, está em dúvida? Faz isso aqui. A dividido por B. Quociente aqui que é 5, resta aqui que é 10. Tudo bem? E aí, você consegue entender melhor. Porque você consegue lembrar da relação fundamental da divisão, que diz o quê? Que o dividendo, que é A, é igual ao quociente vezes o divisor, 5B, mais o resto 10. Tudo bem ou não? Lembrou aí, gente? E aí, o que acontece, galera? Você tem um sisteminha. Tudo bem? Sempre, se você multiplicar esse por esse e somar com o resto, dá o maior. Não é isso na divisão? Então, A é 5B, mais 10. Tudo bem? Até aí? E agora, o que você vai fazer, galera? Você tem que achar os dois, né? Como aqui já tem que A é igual a 5B, mais 10, você pega e joga aqui, ó. Substitui. E aí, vai ficar assim, brincadeira. Vamos lá? Substituindo aqui no A, 5B, mais 10. Vai ficar como? Vem comigo. 5B, mais 10, mais B, igual a quanto, gente? Fala? 100zinho, né? Vamos lá? 5B, mais 1B, dá 6B. 100 está somando, 10 está somando, vai para lá diminuindo. Então, fica 6B igual a 90. B é 90, divididos por 6, que dá 15. Tudo bem? Esse é o valor do B. 15. Show de bola? Ah, mas não tem essa resposta. Por que não tem? Ele pediu a diferença do A e do B. Então, B é 15. A mais B é 100, não é? Se o B é 15, logo, o A vai ser 100 menos 15, que dá 85. O A é 85. Show? Agora, a diferença entre os dois, né? A menos B vai ser 85 menos 15, que bate quanto, gente? 70, né? Então, qual é o meu gabarito? Letra C, marco o V da vitória. Vambora arrebentar. Show?